é bom dia bom dia senhores mais um vídeo aí é o que eu tô vendo muito nas discussões dos grupos de zizap né no qual participo é sobre veículos já falei alguma coisa de veículos de veículos barato carro barato para você rodar no uber e não é dessas discussões né um camarada nosso lá no grupo é comprou um carro comprou ideia de 2013 só bem abaixo do preço né comprou lá em tendente magalhães e ele comprou um ex-cobatente para quem não conhece o ex-cobatente ele é um ex-taxi né carro que foi taxista e quando vende vende mais em conta pela quilometragem já também já tem rodado muito já tem rodado muito vai ter feito muita coisa então o ex-cobatente que achava ele comprou mais em conta eu achei vantajoso o pessoal lá reclamou falou que o carro poderia dar defeito pela quilometragem alta mas pensa bem é o que ele pôde comprar naquele momento é o que o dinheiro dele dava para ele comprar o que eu penso disso ele jogou foi ver a jogada certa na vida dele carro tá rodado para cacete tá mas ele não tem pretensões nenhuma por enquanto de sair do uber do uber do 99 de aplicativo ele tem vontade nem uma de sair disso pelo pelo fato de educar ele não tem uma instrução tem um sinal superior um técnico então ele já tá até com dois carros esse camarada então o que ele fez foi jogada né ele precisava de um carro que durasse mais tempo né aqui na cidade do rio janeiro na cidade do rio janeiro são oito anos de validade do carro então o carro tá valendo oito anos aí de fabricação da data de fabricação antes era pelo modelo agora a fabricação então vai durar mais oi são oito anos o que ele pensou o carro saiu muito mais em conta para ele mandou pintar o carro acertou o carro e tá aí rodando tá rodando tá ganhando dinheiro dele honestamente tá pagando carro tá pagando carro tá pagando carro muito mais em conta de ele ter comprado um carro se não fosse se não fosse combatente qual a lição que tiramos disso a lição que eu tiro disso que eu passo a vocês é o seguinte você tem que ir até onde sua mão alcança não adianta você viajar e querer comprar um carro é superior àquilo que você ganha por questões de status porque o aplicativo é o seguinte você tem que ganhar maximizar o seu tempo com custo mínimo com custo mínimo você precisa ganhar dinheiro você tá na rua as tarifas não estão de acordo com aquilo que eu e muitos outros motoristas gostaríamos no entanto com essa crise imensa muitos são pais de famílias e sendo pais de família precisamos o urgência é trazer dinheiro para casa para pagar o almoço a janta da família pagar as contas então eu para mim a minha visão eu que vos fala afirma o seguinte fez a jogada certa comprou aquilo que poderia tá arrumando o carro dele tá pitando botou adesivo na lateral acertou o carro tá bonito tá cuidando do carro devagar o que ele ganha ele separa uma parte do dinheiro para fazer aquela manutenção básica enfim essa minha dica de hoje vocês têm um bom final de semana tá bom final de semana tá bom tá bom tá bom tá bom